A nível das eleições, para lhe perguntar, é quantos círculos eleitorais vão concorrer e também a expectativa que tem em relação ao ato eleitoral de 10 de março? É já conhecido que nós não somos um partido eleitoralista, não estamos propriamente a pensar que vamos ter um conjunto de deputados para ir governar. Isso não vai acontecer, porque quando isso acontecer significa que há uma consciência a nível da população que as coisas então terão que evoluir de outra forma, não é? Mas nós concorremos às eleições, neste momento também para o reforço do partido, mas para denunciar aquilo que consideramos também uma farsa, por um lado. E por outro lado, para dizer que há medidas que mesmo neste sistema chamado democrático podem perfeitamente ser concretizadas para melhoria das condições da população.